Apareceu aquele evento de última hora e você não fez as unhas. E aí, como é que faz? Nesse final de semana eu testei unhas postiças autocolantes e vou contar pra vocês a minha experiência. Quer saber se deu certo? Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Resenhas de produtos, caixinhas de beleza. E hoje nós vamos falar de unhas. É, quase não falo, né? Testo muito esmalte. Volto e meia tem alguém me perguntando, Thaís, que esmalte lindo é esse que você está usando? Eu acabo esquecendo de falar sobre isso. Mas acontece que no final de semana passado eu tive um evento, né? Um evento pequeno pra poder estar indo e as unhas não estavam prontas. E o que fazer nesse momento? Eu recebi a nova coleção de unhas postiças da Impress, que é da Kiss New York Brasil. E assim, eu já tinha testado outras vezes aquele formato quadradinho convencional, só que eu recebi os novos formatos. Esse aqui é o formato bailarina, que é o que está nas minhas mãos. Você vê que ele tem, ele é mais puxadinho aqui, né? E faz esse quadradinho só na ponta, porque fica parecendo uma sapatilha de bailarina. Por isso que o nome é bailarina. E veio também o formato amendoado, que é esse mais arredondado. Está usando bastante esse formato. Acontece que esse vídeo não é um público. Eu recebi o produto, fui testar pra contar pra vocês se vale a pena ou não. Ele vem com uma fita adesiva autocolante e isso pra mim já é excelente. Não tem que passar nada nas unhas, não estraga as unhas. E é bem fácil de aplicar. Outra coisa que eu gostei bastante é porque é muito explicado. Vem com esse manualzinho aqui, a dica de como colar, como que coloca. Eu já tive esse problema dessa informação aqui, ó. Que o adesivinho, o adesivinho onde está a pontinha do adesivo é onde vai ficar perto da cutícula. E não na ponta, né. Então, vem com todas as dicas. E como que a gente vai estar aplicando. Vem com um tecidinho, um paninho, removedor de qualquer resíduo que tenha na sua unha. Mesmo que você não tenha passado nada há algum tempo, você tem que estar aplicando. Porque se tiver algum resíduo de esmalte, de óleo, de qualquer produto, creme que você passou, ele vai estar retirando pra poder a aplicação funcionar. Então, vai aplicar, vai retirar o adesivo, vai colocar rente a cutícula aqui. E aí, pressiona um tempinho. Quanto mais tempo você fica pressionando, melhor vai ser a adesão daquilo à sua unha. Depois que você aplica, pra mexer com água, tem que dar um intervalo de pelo menos uma hora. Vem essa listinha aqui que eu nem usei, porque eu nunca tive esse unhão deste tamanho. E eu falei, não, vou aproveitar e vou deixar deste tamanho. Mas acontece que deste tamanho eu não estou acostumada, então é bem complicado no dia a dia. Usar celular, na hora de lavar a louça, também bem chatinho, bem desconfortável. Esse lançamento, ele veio com esses dois formatos e cada formato com três novas cores. Esse aqui que eu estou usando é a cor rubi, ó, bem bonito. Além desse, tem a cor ametista, que puxa pra um rosa. É parecido, mas é diferente. A outra cor berlarina é esse aqui, que é o safira. Lindo, né? Adorei essa corão. Então, meio verde petróleo, azul petróleo. Das cores amêndoas vieram... Esse aqui que é o esmeralda. Veio essa cor que é o citrine. E veio uma outra cor que eu dei pra minha filha e não tá aqui comigo. A embalagem, então, vem com 24 unhas. Sendo que são 12 tamanhos diferentes pra você ver o que fica melhor, o que encaixa melhor no seu formato de unha. Vem com o lenço preparador, que eu falei pra vocês, que tem que ser usado antes. Vem com um palitinho, né, pra tá afastando a cutícula e também a mini lixa. Aqui na lateral, ele diz o seguinte, que é o novo Ultra Fit Design, mais fino e resistente. Ou seja, as unhas aqui, ó, elas são mais finas, mais próximas de uma unha natural e resistente. Então, eu tô usando desde sexta-feira até agora, não tive nenhum tipo de problema. O encaixe, ele diz aqui que é o encaixe perfeito. Realmente, se você olhar aqui, ó, eu vou chegar mais perto pra você ver o encaixe aqui na minha cutícula. Ficou bem certinho, bem certinho mesmo. Não incomodou aqui na cutícula, porque tem algumas unhas que incomodam, que ficam machucando, mas aqui não teve problema nenhum. Temos aqui também, que é um adesivo Super Hold, patenteado pelo Impress, ou seja, que ele é bem, que ele fixa bem. Eu já usei outro tipo de unha postiça no passado, não lembro a marca, mas que eu tô no meio do evento e o negócio pulou da minha unha, né. Essa aqui eu não tive esse problema. E olha só como é a unha. Ela vem dessa forma, tá vendo? Essa pontinha aqui é a pontinha com adesivo que vai ficar junto à cutícula. Você vai retirar e aplicar junto à cutícula. Muito simples, né? Muito fácil de usar. Já tem cinco dias que eu tô usando e tá aqui, ó. Firme e forte. Lavei um pouco de louça, não muita louça, mas lavei um pouco de louça. Entrei na piscina aqui ontem, em casa, e continuo aqui. Ai, sobre a remoção das unhas, não posso esquecer. Descolhe as unhas gentilmente, começando pelos cantos, ou seja, bem devagarzinho. Ou aplique um removedor de esmalte ao redor das bordas das unhas. Espere por um minuto e remova. Vai ser algo bem simples. E ele diz aqui o seguinte no manual, que elas não prejudicam as nossas unhas. Ou seja, não estraga as nossas unhas. O que eu tenho a dizer a respeito dessas unhas é que, primeiro, eu gostei muito. Os novos formatos são lindos. As cores são muito bonitas. É muito prático de fazer. Gente, você não gasta nem cinco minutos pra fazer a unha. Se você já tiver com a sua cutícula afastadinha ou cuticulada, como você preferir. Você só vai tá limpando as unhas e vai vir aplicando. Que, inclusive, ele recomenda aqui. Eu achei bem bacana a ordem que você vai tá aplicando. Você vai, primeiro, separar, medir direitinho e deixar separado qual que serve em cada dedo. E depois você vem aplicando, primeiro, na mão esquerda. Começando do dedo mínimo até o polegar. E depois você começa a mão direita, que vai do polegar até o mínimo. Isso por quê? Porque você vai ter um controle melhor. Porque a unha é muito grande e a gente acaba perdendo um pouco desse toque fino que a gente tem. Outra coisa é que, com essa lixinha, pode lixar também e diminuir o tamanho. Vou até testar aqui junto com vocês. Ó, esse dedinho aqui, ó. Tá gigante, né? Então, você pode, depois de uma hora de colocado, você pode tá vindo e lixando. Lixei até um certo ponto, ficou menos pontudinha. E ficou legal e lixa normal. Então, você pode, depois de aplicar, ficou muito grande, você vem lixando do tamanho que você queira. A habilidade foi um ponto que me chamou muita atenção. Eu achei muito boa. Já tem cinco dias. Eles prometem até uma semana. Então, eu acredito que vai durar uma semana, sim. Já é perfeita pra eventos, né? Você tá ali, não deu tempo de fazer as unhas. As unhas são muito bonitas. Todo mundo elogiou as minhas unhas no dia que eu saí. E ninguém imagina que seja um unha postiça. Eu que contei. O preço das unhas Impreza, eu olhei na internet. Tá variando aí de R$29,00 a R$45,00. Depende do modelo, da cor que você vai tá usando. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link da Beleza no Web, que tá cheio de ofertas. Tá com muitas ofertas por conta de Black Friday. Tem de 20% até 30% de desconto. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E aí, gostou das minhas unhas? Gente, eu vim gravar vídeo com essas unhas porque eu achei muito lindo. E eu precisava compartilhar com vocês essa praticidade. Me conta aqui se você já usou unha postiça. Se gostou, não gostou. Foi dessa marca, foi de outra marca. Me conta como foi a sua experiência. Gostou das minhas unhas? Eu achei lindas. Chegou até aqui e ainda não tem inscrita no canal? Aproveita esse momento, se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre que entrar novidades por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau.